Meio dia e 53, olha, nos últimos dias, muita gente tem procurado a Receita Federal aqui em Goiânia para regularizar o CPF e receber o auxílio emergencial anunciado pelo governo federal, o auxílio de 600 reais. A Denise está aqui de volta com a gente, porque hoje parece que essa fila foi maior ainda, né Denise? É, Danila, a impressão que eu tive foi essa mesmo. A gente esteve lá com a equipe de reportagem, né, no início da manhã e a fila estava muito longa, a fila estava dando a volta ali no prédio da Receita e algumas pessoas estavam aglomeradas, não respeitando aquela distância mínima, né, recomendada, de um metro e meio até dois metros entre uma pessoa e outra. O que acontece? Essas pessoas estão indo lá para tentar resolver pendências relacionadas ao CPF e com isso conseguir fazer aquele cadastro para receber o auxílio emergencial do governo federal de 600 reais. A orientação da Receita Federal é para que as pessoas primeiro confiram por meio do site, né, acessando por computador ou pelo celular, entrem no site da Receita e confiram se o CPF continua ainda suspenso ou se já foi regularizado. A Receita informa que só aqui em Goiás, durante o final de semana, regularizou 580 mil CPFs e que esse prazo, né, entre o sistema da Receita ser atualizado e isso ficar disponível, né, para o cidadão, para o contribuinte, isso pode levar até 72 horas. Então a orientação é conferir antes de sair de casa e aí muita gente que na semana passada estava com o CPF suspenso e regular, pode ser que nessa semana já esteja com esse CPF regularizado. é o site da Receita Federal, né, para fazer essa conferência é o www.rfb.gov.br está aparecendo aí na tela, né.